Música É tão bom mostrar novidade e hoje eu tô feliz, porque isso aqui... Olha, eu acho que a Sarara nunca esteve tão cheia. Só que eu é que vou ter que tirar as peças e mostrar os conjuntos, porque ela nem participou. Eu fiz com as gurias, então ela só vai dizer os preços. Gente, isso aqui já é tudo lançamento, e o lançamento da Deia tá um luxinho. Deia, o que que tu me disse disso? Ai, tá demais, né? Bem guriazinha, bem... Não, não tá demais isso aqui. Bissura do lenço, olha. Que eu tô chorando. Vamos lá. Eu só tô chorando. Tá, então assim, essa calçadinha de cor ecológica da Amy. Que tá linda. R$69,00, essa cor vem com tudo. Não, e essa cor é maravilhosa. Essa cor tu sabe, Deia, que ela vai ser usada muito no verão, claro que a Deia sabe, né? Mas a gente vai passar essa informação pra vocês. com o coral, o rosê. Olhem aqui, gente, o que acende. Não é esse azul de cima. Depois da gente bronzeadinha, então... Com esse tom aqui de coral. Fica um luxo, né? Com marrom eu adoro também. Fica chiquérrimo, né? Com branco, preto. Deixa eu falar, os lencinhos são novos, são marrocos. Tá? Ah é, vamos lá. Lenços. Chiquérrimo, direto no Marrocos. Tá. R$39,00. R$39,00. Não, o toque dele é alto. Não, ele é maravilhoso. Demais, né? E a camisetinha, R$69,00, ela é um Amy Officer. Tem um detalhezinho aqui de... Super usável. E a saia tu deu o preço, né? Bom, agora vamos pra ela. Isso aqui é a camisa com a nossa enxarpe. Maravilhosa. Tem elas de várias cores. Eu acho que tu pensou em todas as roupas na hora de trazer as enxarpes. Porque tem de todas as cores pra combinar. Tem de todas as combinações. Então o que é essa camisa de linda? Essa camisa é uma peça nova. Petróleo. Tem uma marca lá, é Mango se chama, é uma marca muito legal. Quem desenha ela eu acho que é a Penelope Plus. Isso. É maravilhosa, a Mango. A coleção é maravilhosa. A Mango tem uma pegada assim... Aí tem R$75,00. Tá. E a... E aí já... Porque tinha no valor dela. R$39,00. Olha essa aqui. Ah, essa aqui eu vim te separando, eu amei. Eu também. Uma coisa... Preto e branco, a gente não erra nunca, né? Nunca. Olha aqui, gente, o Poir. Um Poir lindo de um ombrinho só. Não, e tu sabe o que eu gostei desse blazer aqui? Que ele tem os botões pretos. Eu achei que... Chiquérrico. É. Eu achei que ele tá queimado. Exatamente. Às vezes a gente não sabe porque o blazer não tá legal, é o botão que tá errado. Aí eu sou super chata, o botão que mete os detalhes, né? Esse blazer também é uma peça nova. Tá. Também veio agora de fora. Ele parece um linho, só veio ele. É, linho. R$95,00. Não acredito. Aham. E aqui é... Esse vestidinho R$65,00. E essa bolsa também só veio ela. Parece uma palha. Então, assim, ela vai gerar uma coisa assim pra esse tátil. Isso. Essa aqui tá R$69,00, cara. E que cabe tudo, só? E cabe tudo lá. R$69,00. Só isso. Eu só vou lembrar, gente. Não me matem. Se não tiveram. E assim, a metade dessas peças não vão estar mais seguramente. Mas vai ter outras. Com certeza. Esse vestido tá bárbara pra sair agora com colete de pele. Colete de pele, uma jaqueta, jogar uma botinha. Então é uma coisa que tu usa a verão. E depois, no verão, botar as telhinhas. Essa é uma peça nova também. Ela tem o tamanho GG. R$139,00. 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 Agora, aqui, o coletinho. Não. Não. Eu acho que não é junto, Déia. Não. Vamos lá. Eu acho que esse coletinho é separado. É um coletinho que vai de todos. Que a gente fizer sempre. Quanto? Esse coletinho, R$89,00, também novo. Tá. Esse coletinho, todo mundo pediu o interno inteiro. Eu ia pra São Paulo, fui pra Marrompilha, buscar todos os coletinhos que cuidar lugar. E digo assim, ó. Os custos deles não baixavam de R$200,00. Quanto que tá esse aqui? R$89,00. Muito barato. Esse aqui, já que eu coloquei a mão. Vamos lá. Isso aqui é um luxo, né? Demais. Lindo. Isso dispensa, a organização é também uma peça da Manta nova. R$98,00. 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 E olha aqui, ó, gente. É um macacão finíssimo. Vai a qualquer lugar. Então, tipo de coisa assim, ó. Que a Déia gastou muito pé pra criar sacos. Pera aí que aqui nós estamos. Ah, não. O coletinho tinha com esse. Essa calça. Essa calça tá linda. Essa aqui é aquela justinha com o fechinho do lado. Bem skinny. Bem skinny. Que vai com tudo. Fica fina. Essa também é uma peça nova da H&M. R$69,00. Tá. Nem o brechó já. Daí, essa peça nova, nós temos essa aqui também nessa estampa. Uhum. Que tá linda. E que vai com qualquer um desses preto e branco que a gente colocou aqui. Ou até os coloridos. Não é, Déia? Olha aqui, Déia. O que que tu acha? Isso aqui tá demais. Que é a calça blaster. Vocês surpreenderam. Estão consaltadas. Não vi nada ainda. Falta muito. Mas agora só vocês vão arrumar a hora. Eu amei isso aqui, gente. Aí chega demais. Super tendência, não é? Os pomponzinhos. Os pomponzinhos. Os pomponzinhos. Os pomponzinhos. Tem um brochezinho. Então mostra, Déia. Mostra em X como é que a gente usa. Vamos lá. Eu tô levando uma dessas pra mim. Porque na rua o pessoal tava usando assim. Ou caidinha. Dá pra usar como lenço. Dá pra te botar um broche. Colocar aqui em cima. Lindo. Dá pra te fazer amarrações. Usar de saída de praia. Mas o importante já apareceu o pomponzinho. Você é super importante. Quanta saída? Essa aqui é da 49 também. Uma peça nova. Tem ela em laranja, azul marinho e cinza. Meio gelo. Essa aqui. A calça é uma peça nova. R$179,00. Bem destroyed. Bem banho frente. Essa blusa também achei linda. Essa camisa também nova. R$75,00. É uma branquinha básica. Que não pode contar normal. O que que tu me diz desse cropped aqui com essa mão? Não. Dos meus lencinhos pra todos os outros. Pra gente poder mostrar tudo. Esse é um core, R$59,00. Core. E o lencinho? R$39,00. Olhem essa saia. É demais. Muito musa. Maravilhosa. Uma peça exclusiva. Veio só uma de cada. Zara. R$95,00. Uma peça nova. Que tu não vai encontrar na Zara daqui. Isso que é super tendência. As calças estampadas. Molinha. Pra botar com cropped. Tipo pijamão. Tipo pijamão. Vamos apurar pra poder mostrar tudo. R$39,00. Olha o vestidinho. Tá o vestidinho super fresquinho. R$75,00. Nosso mesmo lenço. E aqui jogamos o lenço de novo. Esse aí também tá um amor. Exato. Esse aí com o blazerzinho. Tipo um linhozinho. Parece um linho bem fresquinho, pretinho. Acho que R$75,00 esse. E o blazer R$69,00. Ai esse aqui eu morri com esse linho aqui. Olha aqui gente. É uma mistura de bolinha com estampada. Pode amarrar a camisa na cintura. Como é muito tendência. Não é dela? Isso aqui não podia ser outra marca. Não ser farm né? Não. R$98,00. Dá pra te fazer um nozinho aqui. Que eu acho que fica bem famosinha. A camisa é uma holster. R$65,00. Vamos lá. Isso aqui eu amei. A calça está escorrendo. Olha. Ai demais. Isso aqui vai continuar com tudo. Direto. Ombros à amostra. R$59,00 a camisa. Essa cor é linda. A calça é R$79,00. E o lenço é azul marinho. E o lenço é azul marinho. E agora o último número. Tão uso quanto. Quanto todos né. Olha que linda. Essa pantalona. Ao mesmo tempo que eu tenho lhe ar festas. R$65,00. E com essa blusa bordada. Eu queria só fazer uma coisa. A vó sendo desbordada. Não só para o verão. Como para o inverno também. Farm também R$69,00. Conseguiu. Deu tempo. Deu tempo. E a gente para finalizar a matéria correndo. O pin-up fica na couto de Magalhães. Passa a bordinha. Atravessa o Cristóvão Colombo. Atravessa a primeira direita. Cheio de novidades. Tchau.